Música Música Nesse 7 de setembro do desfile espírita em Santo Antônio de Jesus Deputado, o que significa para o senhor estar participando de um evento como esse? Não, se investiga muito, porque o 7 de setembro é uma data pátria que nós temos muito orgulho E eu estar aqui pelo segundo ano consecutivo em Santo Antônio de Jesus, eu fico muito feliz Hoje é um dia de chuva, chuva também faz bem, a gente passou um período muito longo sem chuvas E espero que essa chuva também esteja indo para onde mais precisa, que é no semiárido baiano Deputado Federal, o senhor sai nesse momento em busca de uma reeleição Como é que está ação de trabalho em Santo Antônio de Jesus e em toda a Bahia? Santo Antônio de Jesus é um reflexo do trabalho do prefeito Humberto Leite, a qual eu apoio E me apoia também Então eu acho que, espero ter uma votação boa e poder continuar representando bem o povo de Santo Antônio de Jesus E em termos de projetos, o que é que o senhor promete para Santo Antônio de Jesus e em toda a região? Prometo muito trabalho Trabalhar mais ainda do que a gente vem trabalhando A gente concluir essa duplicação da 101, fazer o viaduto necessário Fazer as obras de infraestrutura necessárias aqui para a cidade Avançar com o enriquecimento da cidade Agora, em Brasília também a gente tem que lutar muito pela educação A educação é fundamental para o nosso país Só um investimento maciço em educação em tempo integral Em educação universitária para todos É que nós vamos conseguir virar esse país E transformar esse país em um grande país Daqui a 20, 30 anos Com 27 pessoas Mata a apresentação Mata a apresentação Fátia, Brasil! ...98 de 4 de novembro de 1987 Publicado no boletim geral extensivo Número 203 Datado dia 9 de novembro de 1987 Ator administrativo exagerado pelo comandante-geral da polícia militar O coronel se eliminou todo o nosso filho 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 Dependente Lira O coronel Antunes atualmente conta com 40 bombeiros militares com 21 atividade preventiva de atendimento de sinistros. Também o papel principal é a extinção de incêndios, realizando ainda salvamentos de vítimas e acidentes autogobilísticos e também salvamento de animais. E agora se aproxima a Guarda Civil Municipal, a qual se insere no contexto da segurança pública, sendo a Polícia Administrativa do município, atualmente possui um operativo de 75 afetivos, sempre presente no espaço do patrudeiro, o público e festejos municipais. Guarda Municipal de Santo Antônio de Jesus, sob o comando de Ramundo Pinto. Ele disse que eu sou enganado, eu não vou dar luz e eu... Essa é a fila bônica Carlos Gomes, com uma salva de palma. Fora, Renan! Fora, Renan! Fora, Renan! Chico te zoando aí não, velho. Olha, Chico ali. Chico, disse que nem queria tomar Chico. Olha, olha quem tá ali, olha quem tá ali. Informática. Você acompanha o desfile da Loja Maçônica Deus é Amor. Lembrando que um dos ilustres integrantes desta maçonaria é o nosso vice-prefeito Faustino de Almeida Cunha. Uma salva de palmas para a Loja Maçônica. Para, Faustino! Olha quem tá ali. Sabatião! Que coisa mais gostosa, meu Deus. Não é do miguinho, é do miguinho. Sabi que não era dessa fantasia, mas a gente tem que gravar ali. Também o nosso vice-presidente Tarega, o Domingos Matos. Domingos Matos. Domingos Matos.